Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre as propriedades da própolis verde e explicar quais as vantagens dela passar pelo processo de liofilização e também ser wax free. Nunca antes se falou tanto em imunidade, mas essa é uma preocupação que deveria ser constante, porque a nossa imunidade está ligada à qualidade de vida e bem-estar. Por isso, vamos falar de um suplemento que, assim como a imunidade, vem ganhando cada vez mais atenção, a própolis verde. A própolis é um produto natural que é uma mistura formada por resina de diversas plantas, que é coletada pelas abelhas e utilizado para proteção da colmeia. Por isso, existem alguns tipos de própolis, produtos que podem variar de cor, aroma, composição, de acordo com a sua origem botânica. A própolis verde é um produto encontrado unicamente no Brasil. É extraída da planta alecrim do campo. A diferença para as outras própolis é justamente a composição. A própolis verde é rica em compostos fenólicos. Os principais deles são os flavonoides artepelin C e bacarina. São atribuídas a essas duas substâncias bioativas uma série de atividades biológicas benéficas ao organismo, no combate e prevenção a doenças. Além disso, esses compostos não são encontrados em outros tipos de própolis, somente na própolis verde. Por isso, ela se tornou um produto tão requisitado pela exclusividade na composição. Em um estudo desenvolvido pela Unicamp, os resultados apontaram que a própolis verde se mostrou bastante eficiente e inibiu o desenvolvimento das bactérias resistentes a um certo antibiótico. E também foi capaz de impedir que os micro-organismos causassem um processo de infecção. Pensando que o sistema imune é constituído por um complexo de células que protegem o organismo contra micro-organismos ou corpos desconhecidos, a própolis verde pode auxiliar no reforço da imunidade, já que tem ação antimicrobiana que ajuda a impedir a instalação desses agentes agressores. Outros trabalhos científicos confirmam o potencial da própolis verde para diversos usos e aplicações farmacológicas e apontam a sua eficácia principalmente como antioxidante, anti-inflamatório e antimicrobiano. Quando ela é liofilizada, quer dizer que ela passou por um processo de desidratação sob baixas temperaturas e alta pressão. Isso evita a deterioração dos nutrientes presentes na própolis verde e permite a preservação das suas principais qualidades nutricionais. E sempre que falamos que a própolis verde é wax free, quer dizer que ela é livre de cera. Quando é produzida pelas abelhas, na sua composição é possível encontrar a cera, resinas, óleos essenciais, pólen e substâncias orgânicas. Se ela passa por um processo de filtragem a frio que remove a cera da sua composição, a sua extração é maximizada e concentrada, no qual ela se torna um produto com maior concentração de nutrientes, nutrientes bioativos e que também pode facilitar na absorção desses nutrientes. Por isso, na escolha do suplemento à base de própolis verde, é importante observar a sua origem e pureza para garantir sua qualidade e propriedades químicas. Lembrando que a orientação sobre suplementação deve sempre ser realizada por profissional nutricionista e que o fortalecimento do sistema imune não depende apenas de um fator. Até o nosso próximo vídeo!